Boa noite, queria agradecer a presença de todos que estão aqui para esse debate sobre o movimento Escola Sem Partido e também para quem está acompanhando o debate pelo TV Folha, a gente está fazendo transmissão ao vivo pelo site da Folha de São Paulo. Hoje a gente tem aqui quatro debatedores bastante importantes para falar do tema e a plateia lotada acho que representa a importância desse debate. Normalmente os debates de educação costumam ser cheios e hoje a gente, como de costume, atraiu bastante gente. No lado direito eu tenho imediatamente à minha direita o professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, que é professor da GV e vice-coordenador do curso de administração pública, da graduação em administração pública da FGV. Ao lado dele à direita tem o Mauro Aguiar, que é diretor-presidente do Colégio Bandeirantes, é um colégio tradicional de São Paulo, considerado uma das melhores escolas do país, de acordo com as avaliações como o Enem. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho o Miguel Najib, que é procurador e coordenador do Movimento Escola Sem Partido. E ao lado dele eu tenho o Braulio Matos, que é professor da Faculdade de Educação da UNB e vice-presidente do Movimento Escola Sem Partido. A gente acabou fazendo uma divisão aqui de lados, um pouco sem querer, um pouco intencional. Bom, acho que quem está aqui, quem está acompanhando o debate deve estar familiarizado com o tema. O Escola Sem Partido é um movimento que está discutindo a inclusão de nove artigos da LDB, a legislação nossa de educação de 96, que trata um pouco da missão da escola, dos deveres do professor. E alguns desses artigos têm causado polêmica, repercussão, vários artigos, várias reportagens recentemente, incluindo na Folha de São Paulo. E por isso, muita repercussão em redes sociais, e por isso que a gente achou importante debater aqui. Para a minha primeira pergunta, que eu queria passar para todos os debatedores comentarem, na verdade não é uma pergunta, eu queria começar contando uma história. Quando eu era jovem, não vou falar quantos anos eu tinha para não denunciar a minha idade, mas antes das eleições de 94 eu estudava numa escola, uma escola pequena, não muito conhecida, e aí na minha escola a gente fez um exercício, a gente fez uma simulação de eleição entre alunos e professores, para ver quem seria o candidato referente à eleição de 94 que seria eleito, e cada um depois falou sobre o seu candidato, debateu, e a gente fez debates inclusive entre apoiadores de um partido e apoiadores de outro. E isso me marcou muito, foi uma experiência muito importante, conversando esses dias com algumas pessoas que estudaram comigo, todos lembraram dessa experiência. Eu queria ouvir da mesa, esse tipo de atividade, ela é importante, e com o projeto Escola Sem Partido, porque é uma das críticas que as pessoas falam isso, então eu queria ouvir também dos apoiadores, com o movimento Escola Sem Partido, se ela seria viável. Eu vou começar com o Miguel Najib, que é o principal nome do movimento aqui da nossa mesa. Obrigada pela presença. É um prazer, eu fico muito honrado com o convite e cumprimento a Folha pela iniciativa. Eu gostaria, antes de dizer o que eu penso a respeito dessa questão, com base sempre no texto da proposta que nós estamos apresentando, estamos promovendo, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, se você me permite. O que nós estamos debatendo aqui não é um tema abstrato, não estamos discutindo em tese o problema da doutrinação nas escolas, nós estamos falando de um projeto de lei, de uma proposta concreta, que está consolidada num projeto de lei, apresentado, tramita no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E, se nós estamos aqui debatendo, é porque, supostamente, eu acredito que existam discordâncias a respeito do projeto de lei. Eu tenho até uma versão, acho que eu vou passar. Ótimo, seria perfeito. Então, eu suponho, uma vez que nós estamos aqui debatendo, que existam discordâncias sobre o texto que está no Senado e na Câmara, e eu considero importantíssimo, porque é possível que haja muita concordância também sobre a proposta do Movimento Escola Sem Partido. E eu tenho certeza de que existem concordâncias que, aqui na mesa, eu acho que nós concordaremos a respeito da maior parte do projeto. E, talvez, discordemos a respeito de um ponto ou de outro. Eu queria que, ainda que não seja neste momento, mas eu considero fundamental que fiquem claras as posições dos debatedores a respeito das questões em relação às quais eles dizem assim, não, este artigo não pode. E a minha objeção é com relação ao artigo 2º e o inciso 3º, por exemplo. Então, eu considero isso fundamental para que a gente não discuta sobre questões a respeito das quais não existe divergência. Então, eu faço, então, essa questão de ordem e passo a responder à sua pergunta. De acordo com o texto que está no projeto, uma atividade como essa seria perfeitamente legítima dentro de uma escola. Então, a única coisa que eu posso dizer é que a proposta do Movimento Escola Sem Partido não impede esse tipo de evento dentro de uma escola, a realização desse tipo de evento. O que o projeto estabelece como... O que o projeto, vamos dizer, as proibições que ele explicita, porque ele não introduz nenhuma proibição que já não exista, as proibições que ele explicita estão no artigo 4º do projeto, que diz o seguinte, para conhecimento de todos. No exercício de suas funções, o professor, primeiro, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover, promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Terceiro, não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, portanto, o projeto, ao contrário do que muita gente diz, não proíbe o professor de falar de política. Então, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quarto, quinto, o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse artigo repete quase que literalmente o artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E, sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Esse é o coração do nosso projeto, é o coração da proposta que está no Senado e na Câmara dos Deputados. Não existe nenhuma objeção a que uma atividade como essa que você mencionou seja realizada dentro de uma escola. Essa é a minha resposta. Agora eu queria passar aqui para o outro lado da bancada, começar pelo professor Marco. Vamos fazer o seguinte esquema, então. Se der para já apontar algum ponto de crítica, alguns dos pontos de crítica, como o Najib sugeriu. E aí, na sequência, responder a minha pergunta. E eu queria lembrar quem tiver interesse em mandar perguntas. Se vocês receberam um bloquinho, é só mandar perguntas por escrito. A gente tem alguns auxiliares aí que trazem para mim. Boa noite também a todos aqui presentes. A plateia, boa noite à mesa. Braulio, permita-me chamar de maneira informal. Miguel, Sabine, Mauro. Prazer estar aqui com vocês. E, obviamente, a tarefa aqui de todos nós não é nada trivial. Por quê? Porque nós estamos discutindo sobre uma proposta, um projeto, que ele tem um diagnóstico que não é consensual e tem um prognóstico que, igualmente, também não é consensual. Portanto, o debate sobre essas questões torna-se fundamental porque um dos principais requisitos da democracia é tentar transformar a divergência em consenso. Talvez essa seja uma questão extremamente desafiadora. Eu vou distoar de maneira substantiva da fala do Miguel e, obviamente, que distoar significa tentar algum ponto de conexão e tentar ver se a crítica nos leva a algum lugar comum. mas, se não levar, isso é parte da democracia também. Ou seja, a sociedade avança nas diferenças e, obviamente, que as diferenças geram aprendizado, no caso. Eu considero a proposta um equívoco. E vou usar esse termo de maneira bastante enfática por várias razões. A primeira, eu venho de escola pública, que talvez é onde o projeto encontre mais amparo do ponto de vista do problema. E fiz toda a minha trajetória em escola pública na cidade de São Paulo. E eu poderia dizer que, se houve doutrinação, ela poderia ser resolvida dentro da escola por alguma instância que a escola poderia criar. Digo com muita tranquilidade para vocês que eu tenho medo de controle e de regras em demasia. Justamente porque regras em demasia e controle tendem a engessar. Engessar a criatividade, engessar o conhecimento e formatar comportamentos. Então, essa é uma primeira questão. Ou seja, a questão da doutrinação, para mim, eu tenho dúvidas. Na medida em que o problema existe, eu não sei qual é o tamanho do problema e tenho dúvidas que ele seja do tamanho que muitos colocam hoje, se esse é um problema de lei. No sentido bem específico, bem estrito da palavra. Ao mesmo tempo, me incomoda também um pouco, mas, obviamente, que este é um projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, no Senado, no caso. E, como o Miguel bem falou, está sendo colocado para o debate público. Ele existe, portanto, debatê-lo é responsabilidade de todos nós. Se isso hoje seria uma agenda central para o debate de educação. Só um dado para vocês. Nós avançamos muito em inclusão de educação no ensino básico, ou ensino fundamental. Eu sou da época, não quero esconder aqui a minha idade, porque a gente usava outras nomenclaturas. Por exemplo, nós tínhamos em 2001 41% dos jovens de 7 a 14 anos matriculados. perdão, nós temos hoje perto de 98% dos jovens de 7 a 14 anos matriculados na escola. Ou seja, o problema de inclusão no ensino básico, em tese, não seria problema. Talvez o problema seja a qualidade. Ou seja, é uma outra discussão. No ensino médio, que talvez seja o ponto central aqui, que o projeto talvez aponte maior preocupação, nós temos um problemaço. Nós tínhamos, por mais que nós tenhamos avançado, nós tínhamos 41% de matriculados entre 15 e 17 anos no ensino médio em 2001 e saltamos para 61% em 2014. É um crescimento, mas qual é a tragédia aqui? Nós temos 39% de jovens que ficam no meio do caminho. Eu considero essa questão uma questão central e vejo poucos parlamentares e poucas lideranças preocupadas com questões dessa natureza. Mas isso não diminui a importância da discussão do projeto, uma vez que ele existe. Mas, para mim, não teria tanta centralidade. Mas, de todo modo, onde que eu quero chegar? Eu vejo uma certa ambiguidade, um certo paradoxo no projeto. Porque, como o Miguel bem falou, o projeto, ele defende, na hora que ele disse para a Sabine e que haveria espaço para esse tipo de proposta, a pluralidade de ideias dentro da escola. Isso está explícito no projeto. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a ler o projeto nas minúcias, ele também rechaça a pluralidade de ideias. E onde que eu encontro esse ponto? Talvez essa seja uma oportunidade para nós discutirmos. Lá no artigo 5º, ele diz o seguinte, no exercício de suas funções, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu acho que a escola, ela é um encontro de diferentes convicções. Ou seja, como equacionar essas diferentes convicções numa única forma de você abordar determinados temas? Por exemplo, como que eu vou tratar a sexualidade a partir de diferentes origens e diferentes posições acerca do tema sem, de certa forma, correr o risco ou não correr o risco de provocar algum tipo de mal-estar. E, reitero para vocês, não vejo problema nenhum no mal-estar quando o debate está sendo colocado para poder construir. Então, essa questão me preocupa, por quê? Porque aqui a gente não está conseguindo separar de maneira adequada. Eu tenho medo de prolongar, Sabine, você me corta, por favor. a linha tênue que separa a questão, a dimensão do público e privado. Eu considero a dimensão da moralidade e da religião do campo da vida íntima, do campo da vida pessoal. O mundo público já é o quê? Uma convergência de diferentes perspectivas. Então, esse é um desafio. E, frente a esse desafio, eu tenho algo aqui que, de certa forma, me incomoda bastante porque eu falo aqui de dois lados. O lado de quem coordena um curso e que, portanto, tem um conjunto de professores sob a sua responsabilidade e que, a todo momento, tem um conjunto, de certa forma, de preocupações que chega até a questão que está sendo aqui colocada e do lado de professor que está na sala de aula. Ou seja, eu vivo os dois papéis, aquilo que, vulgarmente, nós chamamos de os dois lados do balcão. Então, o que me preocupa? Me preocupa, por exemplo, quando o projeto propõe que o Ministério da Educação e as secretarias ofereçam um canal de recebimento de denúncias e que essas denúncias mobilizem o Ministério Público. Isso, para mim, assume um tom ameaçador que constrange o trabalho do professor, inclusive, inibe a sua possibilidade de tratar determinados temas com maior profundidade. Marco, eu acho que você conseguiu já pontuar algumas partes, alguns trechos do projeto com os quais você discorda. Vamos passar para o Braulio para a gente fazer um bem bolado e depois a gente passa para o Mauro e a gente volta para aprofundar nas questões. Muito bem. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. e é muito bom que o Miguel e eu comecemos a ter agora debates francos com adversários do projeto, porque, até bem recentemente, simplesmente estamos falando sem interlocutores. E há os três pontos que o professor Marco levantou. eu tentarei comentar muito telegraficamente. É realmente um problema difícil identificar o escopo, se isso está ocorrendo e o tamanho do problema empiricamente falando, se essa prática ilícita, do ponto de vista da legislação, da doutrinação ideológica, está acontecendo ou não. quando comecei a fazer pesquisa sobre esse assunto, eu verifiquei que uma forma, isso por uma razão muito simples, a sala de aula, que é, digamos, o foco fundamental da preocupação do projeto, é um lugar reservado que o professor tem uma soberania sobre a sala de aula, por essa razão é difícil fazer a pesquisa, eu comecei a fazer uma investigação em torno do problema, analisando testes, currículos, material didático, e isso ajudou bastante a iluminar a questão, porque é bastante notório hoje que esse problema existe no material didático, existe no currículo, veja a discussão da base nacional curricular comum, a maneira como a geografia, a história está sendo apresentada, existe nos testes do Enad, nos testes que contratam professores dos concursos para a contratação de professores nas redes estaduais, esse tipo de pesquisa eu tenho feito porque ele está, o acesso aos dados é mais facilitado, aliás, o Escola Sem Partido foi criado, a ideia do Miguel de criar um site em que pudéssemos colher testemunhos de alunos, professores mesmo, testemunhando a ocorrência desse problema. Os sindicatos de professores em particular até aqui têm reagido de forma incrível, simplesmente dizendo que o problema não existe categoricamente, pois se existisse os pais estariam às portas das escolas. Essa atitude dos sindicatos, os filiados, os professores em geral, às vezes seguem essa opinião, mas por motivos diferentes. o sindicato diz que não existe porque muitas vezes ele sabe que existe a prática da doutrinação e não a considera um problema. Do ponto de vista dos professores em geral, muitos não percebem o problema por uma série de razões, mas eu poderia enunciar pelo menos duas delas. Uma é que esses movimentos militantes, especialmente uma esquerda de vertente marxista, esconde esse projeto atrás de uma linguagem comum sobre cidadania, pensamento crítico, é uma linguagem aparentemente ingênua. Isso tem uma longa história, quem estuda movimentos revolucionários desde a terceira internacional comunista sabe que essa estratégia de não falar mais em inimigo de classe e luta e guerras e via armada foi abolida. Por outro lado, os professores são formados já há décadas em um sistema que é monológico. Um professor de história dificilmente sabe interpretar a história a não ser pela visão de Robsbawm, porque ele não tem a menor ideia da maneira como Paul Johnson explica a história. Então, essa falta de diversidade faz com que o professor ingenuamente repita o discurso do material didático. É surpreendente que os professores não contessem o material didático que está utilizando para dizer esse aqui é um viés. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui do material didático do meu filho, que eu acompanho, ele está agora no oitavo ano. É muito viésado. Para ser mais curto, então, essa questão do escopo do problema é difícil de mensurar, mas acho difícil, a gente tem mais do que indícios que isso está acontecendo. A conexão disso com a qualidade do ensino, o professor Marcos diz muito bem, tem relação isso com a qualidade do ensino? Parece que isso não é o foco da agenda, a agenda central do problema educacional hoje, parece que nós estamos criando uma, dando demasiada importância a essa questão da doutrinação ideológica nas escolas, quando nós temos problemas importantes a resolver, como o problema da qualidade, que vem sendo identificado desde a época do Sérgio Costa Ribeiro, o Cláudio Moura Castro, tem enfatizado a importância de melhorar a qualidade. Pois eu acho que há uma conexão importante entre essas duas coisas. Só para dar um exemplo, eu dou aula há 21 anos na Faculdade de Educação da UNB, fiz uma pesquisa comparando o nosso currículo de formação de professores para séries iniciais com o Singapura, até troquei alguma correspondência com o diretor Lee Sikon, que é o diretor de uma prestigiosa Faculdade de Educação de Singapura. É espantosa a diferença. Por quê? Porque o curso de Singapura, para você formar um professor para séries iniciais, o aluno tem que fazer dez disciplinas de matemática, nove de língua portuguesa e nove de ciências como defor na formação. O meu curso tem 40 disciplinas, o aluno faz uma disciplina de matemática, uma de língua portuguesa, de língua materna e uma de ciências. Não vai dar certo isso. E não faz por quê? E aí eu vou dizer com toda franqueza por quê? Não é uma peculiaridade da minha faculdade, a professora Bernadette Gatti da Fundação Carlos Chagas tem pesquisado as emendas das disciplinas dos cursos de licenciatura e da pedagogia em particular e ela identifica mesmo a sobrecarga de ciências sociais, que muitas vezes são pouco científicas, e pouquíssima ênfase na domínio de conteúdos importantes. Por fim, essa questão da sexualidade, nós podemos voltar a ela, porque é um tema quentíssimo, mas o Miguel também terá muito a dizer sobre a questão legal de que os pais têm prioridade na educação moral dos filhos, mas certamente não se pode imaginar que um professor de 25, 30, 35 anos conversando com crianças de 6, 7, 8 anos possa dialogar no mesmo pé de igualdade. Eu poderia voltar a isso e dar exemplos alguns até chocantes de como isso tem sido mal encaminhado e como a preocupação de pessoas como o procurador Guilherme Shelby fazem todo sentido. A ideologia de gênero pode ser definida com base em três elementos fundamentais. Primeiro, a exposição precoce da criança ao tema da sexualidade quando os estudos de psiquiatras, psicólogos mostram que ela não tem maturidade para isso. Segundo, fazer isso sem o consentimento e a permissão clara dos pais. Os pais, às vezes, são alienados parentalmente disso. E terceiro, isso é feito de cima para baixo pelo governo, às vezes, com a distribuição de cartilhas por MEC e tal. Então, isso é um tremendo problema que a gente precisa enfrentar. Eu quero entrar nessa questão da formação de professores e também, já temos muitas perguntas legais aqui, algumas tratando da questão da sexualidade, mas, antes, eu passo a palavra para o Mauro para a gente terminar essa primeira rodada. Quero agradecer o seu convite para esse debate importantíssimo, porque, como já foi dito aqui na mesa pelo meu colega, a educação brasileira tem outros problemas muito mais sérios do que essa pseudo-doutrinação que ocorre... Qual o problema? Provocações? O senhor já viu o livro do MEC? O senhor já viu o livro do MEC? Deixa eu falar, deixa eu falar. Bom, todos puderam falar, todos puderam falar. Vamos fazer guerra de torcida, vamos fazer guerra de torcida. Vamos manter o debate aqui e as perguntas por inscrito. Mauro, continue, por favor. Bom, esse é um projeto autoritário, brutalmente autoritário, engessador da sociedade. Tipicamente, foi citado aí esse procurador Guilherme Scheldt, esse era aquele procurador que foi punido pelo Ministério Público por vazar informações para a própria imprensa e depois processar os políticos, políticos na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse foi um desses procuradores absolutamente desobrigados honestos, inclusive, só para detalhar. Pessoal, vamos manter o diálogo aqui? A gente está fazendo um exercício de debate. A ideia é debater. Vamos manter o debate. É o espírito totalitário que está aí, entendeu? É o espírito totalitário. É o espírito totalitário que está aí, entendeu? É o espírito totalitário. Vocês sabem tudo. todos. Cala a boca, seu palhaço. Cala a boca, seu palhaço. Viva esse direito. Deixa eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar, seu covarde. Deixa eu falar, seu covarde. pessoal, 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 a gente teve a palavra de três pessoas da mesa, eu gostaria de ter a palavra da quarta. Vamos dar a palavra para a quarta pessoa dessa mesa, por favor. para manter o diálogo na mesma proporção. Vamos dar a palavra para a quarta pessoa da mesa, por favor. Como eu dizia, como eu dizia, é um programa, como eu dizia, é um programa, é um projeto autoritário, você já está gerando subprodutos desse projeto, como o projeto do senador, do deputado tucano Rogério Marinho, que propõe pena de três meses a um ano de prisão a quem cometer assédio ideológico. Quem prende, aqui não é Turquia, aqui não é Edorgan, aqui não é Maduro. Prender o professor? Prender o professor? Ainda não, ainda não é, 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 chegar lá, não é, já vai chegar lá, já vai chegar lá. Olha, eu sou um dos colegas da folha, a folha de São Paulo tem que tratar de seus cuidados. Cadê a mediação desse debate? Pessoal, não dá para mediar. Peça, Miguel, peça o pessoal. Gente, gente, olha aqui, eu não dá. Deixa o falácio, deixa o falácio, deixa o falácio, não dá para falar nada com as pessoas gritando. Olha só, olha só, é um momento, por favor, por favor, por favor, esse momento é um momento importante para a gente debater esse assunto. O professor tem, o professor Mauro tem opiniões que são dele e tem que ser respeitadas. Ele, olha só, não, ok, ok, gente, é um assunto, é um assunto que desperta paixões, que desperta paixões, se houvesse professores ligados a sindicatos, possivelmente eles estariam fazendo aqui, teriam feito na minha sala, exatamente as mesmas, teriam tido a mesma reação, como tiveram na reação em relação ao professor Mauro, é um assunto que desperta paixões, então, é preciso que... Mas o pessoal meu que está aqui não está fazendo isso e respeitou a sua opinião. Sim, eu entendo, eu não estou... E respeitou a sua opinião. Entendeu? É isso. Não deixou você falar. E eu acho... Não, mas o senhor não está me repreendendo por isso, né? Pessoal! Segura a sua claque! Professor... Segura a sua claque! Que palhaçada! Pessoal, vamos montar... O senhor é uma palhaçada, eu falo em São Paulo, tem que fazer respeitar isso. Pessoal, não dá para fazer um debate desse jeito. Segura a sua claque! Não dá para fazer um debate desse jeito. Não dá para fazer um debate desse jeito. Pessoal, segura! Você não tem a um momento para responder? Segura a sua claque, senhor! O senhor é que não tem! Essas pessoas que estão aqui, por que que foram ver? Eu não chamei ninguém! Eu não controlo, né? Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Eu, fim de graça! Eu, fim de graça! Eu, fim de graça! Agora vai ser subiado a palavra... Pessoal, vamos retomar a conversa? Não, 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 não. O formato do debate é o debate aqui na mesa, perguntas por escrito. É o formato que a gente terminou, é o formato que estava... Eu vou fazer uma última tentativa. Eu vou fazer uma última tentativa. Tem a fora de São Paulo para garantir a liberdade do debate aqui? Eu vou fazer uma última tentativa. Eu vou fazer uma última tentativa. Eu saí todo mundo para vocês fazerem o debate. Olha... Olha... Eu não controlo ninguém aqui. Eu não chamei ninguém para vir. As pessoas se inscrevam... Claro, ele te chamou! Claro, ele te chamou! Não te chamou! É eu, fascista! Não dá. Você não dá. Está faltando o respeito de mim. Está faltando o respeito de mim, senhor. Quero te chamar, senhor fascista! Pessoal! Só se é autoritário! Autoritário! Autoritário e fascista! Fascista! Pessoal, eu vou fazer uma última tentativa Senão eu vou ter que encerrar o debate A gente vai encerrar sem o diálogo Eu vou fazer uma última tentativa do professor Mauro falar Se ele não conseguir, a gente encerra o debate Infelizmente, pela primeira vez na história dos nossos debates aqui na Folha Última tentativa O que fez provocação? Quem não fez provocação? Não, não Não Gente, é... Última tentativa Olha, eu presto a palavra um minuto Eu tenho uma posição francamente contrária ao projeto Fiz aqui minha fala com várias provocações vindo da plateia Mais marques, menos mix Mais marques, menos miss Escola sem partido Não, em momento algum, cedia a provocação Se existe intenção de debater Eu acho que a conduta não deve ser essa Eu acho que a conduta deve ser ouvir E após ouvir, lançar argumentos contrários Aqui, dessa forma, não tem democrata Se for para a gente colocar aqui um conjunto de autores O velho Habermas diz que o verdadeiro democrata é aquele que escuta E se abre, inclusive, para mudar de ideia Isso aqui não é um debate dogmático Muita gente está tratando isso aqui como dogma Nós viemos aqui para debater E eu estou disposto a rever minha posição se me convencerem Agora o caminho não é esse É lamentável isso É lamentável, tá? Eu estar fazendo a minha fala Ele depois fazer a fala E cartazes provocativos Como se nós estivéssemos aqui Fazendo papel de torcida organizada Ou vamos debater de maneira coerente No sentido construtivo Democrático Ou então não faz sentido nenhum Mauro Muito bem Vamos lá Bom, então eu sou absolutamente contrário a esse projeto Porque é um projeto autoritário Tem havido já filhotes nesse projeto Na Câmara de Deputados Em várias assembleias legislativas Como esse do deputado federal Rogério Marinho Que propôs, inclusive, pena de três meses A um ano de prisão para professor Isso engessa completamente Humilha completamente O professor Não tem nenhum sentido Isso vai na contramão da escola moderna Que exige o debate Que exige a dinâmica dentro da sala de aula Que o professor Que o aluno tem que ser ouvido Que o aluno tem o direito de se manifestar Em relação à pergunta Da Mediadora Inibe, sim Os debates políticos Entre partidos Essa lei O Bandeirantes O colégio que eu dirijo Iniciou Logo no início da democratização Nós lideramos um movimento Chamado A juventude e os presidenciáveis Nós torcemos Na primeira eleição direta Nós torcemos Todos os presidenciáveis Com a exceção do Collor Todos Incluindo o Lula Nós alugávamos um teatro Um cinema ali na Rua Augusta Na época Era o Majestite Que era um cinema enorme E torcemos todos ali Quando foi o Lula Virou um evento Não apenas do Bandeirantes Mas um evento Aliás, conforme Vindo os candidatos Foi se tornando um evento Enorme E quando chegou No Lula Havia uma Não havia Nenhum Majestite Suportaria a quantidade De pessoas Aí foi cedido O Iambi E teve até Transmissão da Rede Globo Nossos alunos Tiveram acesso A todas as informações Eu sou de uma escola Privada Eu sou de uma escola Com finalidade de lucro Eu sou uma pessoa Pela livre empresa E pela livre iniciativa Mas eu sou um democrata E eu acredito Na contradição E eu acredito Eu não fico Vigiando o professor Porque não preciso Vigiar o professor O professor Tem que ter o direito Na sala de aula De discutir E o aluno O adolescente De hoje em dia Ele não é estúpido Nem idiota Ele discute Ele é bem informado Ele contesta E isso é perfeitamente possível Os pais dos alunos Não precisam ser tutelados Por leis absurdas Autoritárias Porque os pais dos alunos Mesmo na escola pública Tem condições de avaliar Essa ideia do Estado brasileiro Nas suas diversas formas Nos seus diversos poderes De tutelar a sociedade Não leva a coisa nenhuma A sociedade brasileira Quem produz riquezas É a sociedade civil Quem se aproveita Dessas riquezas São exatamente esses poderes Reperto de burocratas Concursados De deputados Sem nenhuma condição E sem nenhuma qualificação Aliás, alguns Desse projeto aí Republicano Só no nome Só no nome Porque republicano Não tem nada Tem muitas Eu queria agradecer O Mauro Agradecer a plateia também Tem muitas questões Bastante interessantes Eu que Uma Várias tratam Da questão da sexualidade Eu vou ler Uma Estudei 12 anos Em uma escola pública Nunca foi abordada A sexualidade A religião Em nenhum momento Porque hoje Meus filhos Devem passar por isso Essas questões Estão abordando Esse assunto Porque o projeto Trata desse assunto Então vou passar Para o Najib Comentar O Braulio até Tinha comentado Um pouquinho A questão da sexualidade Ficar com a família E não com a escola E se for o caso Também comentar As opiniões anteriores Miguel Bom Em relação As observações Do Marco Marco Antônio Não é Marco Antônio? Marco Antônio Não tem o voo Alô? Alô? Pronto, ok Então ele apontou Dois problemas No projeto Dois problemas Que foi O dever O quinto dever Do professor Que diz Que o professor Respeitará O direito Dos pais Dos alunos A que seus filhos Recebam A educação religiosa E moral Que esteja de acordo Com as suas próprias Convicções Este é o único Artigo do projeto Que nós praticamente Não redigimos Isso aqui é A cópia Quase que literal Do artigo 12 Item 4 Da convenção americana Sobre direitos humanos Que tem força de lei No Brasil De acordo com o Supremo Tribunal Federal Ele tem hierarquia Supralegal É uma norma Que está abaixo Apenas da Constituição Federal A convenção americana Sobre direitos humanos Por se tratar De um tratado Internacional Sobre direitos humanos Esse artigo 12 Item 4 Diz o seguinte Os pais E quando for o caso Os tutores Têm direito A que seus filhos Recebam A educação religiosa E moral Que esteja de acordo Com as suas próprias Convicções Portanto Esse direito Das famílias Já existe Não está sendo criado Pelo nosso projeto De lei É só uma questão De ser obedecido Ou não Então o nosso projeto Não cria para os professores Nenhuma obrigação Que já não exista hoje Independentemente Da sua aprovação Essa é a norma Mais patentemente Em vigor hoje Porque ela está escrita Exatamente desse jeito Na convenção americana Então já tem que ser respeitado Como é que se respeita Essa Como é que a escola pública A escola particular É outro assunto Mas como é que a escola pública Respeita o artigo 12 Item 4 Da convenção americana Sobre direitos humanos Na minha opinião Agora é apenas uma opinião Eu não falo aqui Como autor do projeto Porque na verdade Eu não redigi esse artigo Quem redigiu esse artigo Foi a organização Dos estados americanos Que depois Foi assinado Por todos esses países Então Na minha opinião Interpretando esse artigo Da convenção A única maneira De a escola pública Respeitar Esse direito dos pais É deixando As questões morais De lado As questões religiosas Assim como existe Uma disciplina facultativa De ensino religioso Porque ninguém é obrigado Nenhum estudante Pode ser obrigado A escutar um discurso religioso Obrigado A escutar um discurso religioso Da mesma forma Nenhum estudante Deve ser obrigado Ou deveria ser obrigado A escutar De um estranho De um terceiro De uma pessoa De alguém que não seja Os seus próprios pais Um discurso moral Um discurso moralizante Isso não é papel Da escola E se choca Com a convenção americana Sobre direitos humanos Na escola particular É diferente A escola particular Contrata com a família Aliás, nesse sentido A escola particular É uma extensão da família A família procura Uma escola confessional Ela livremente Contrata com essa escola E compartilha com a escola O direito que os pais têm Sobre a educação religiosa E moral dos seus filhos Então, é preciso separar as questões Escola particular é um sistema Escola pública é outro Com relação ao outro artigo Artigo 8º Que diz o seguinte O Ministério E as Secretarias de Educação Essa foi a objeção também Que o Marco Antônio fez O Ministério E as Secretarias de Educação Contarão com um canal De comunicação Destinado ao recebimento De reclamações Relacionadas ao descumprimento Desta lei Asegurado o anonimato E o parágrafo único Estabelece As reclamações Referidas no capítulo Desse artigo Deverão ser Encaminhadas Ao órgão do Ministério Público Incundido Da defesa Dos interesses Da criança E do adolescente Sob pena de responsabilidade Bem A existência De um canal De comunicação É óbvia Se você tem O descumprimento De um dever Previsto em lei E se a parte prejudicada É a parte mais fraca É a parte vulnerável É a criança E o adolescente Porque essa Essa regra vale Sobretudo Na verdade o cartaz A fixação dele Só está prevista Para o ensino fundamental Para o ensino médio Portanto não cumprindo O ensino superior Os alunos Sendo eles A parte vulnerável E que justamente Aquela parte Que está Que deve ser protegida Pelo Estado O estatuto Da criança E do adolescente Estabelece claramente O artigo 70 Diz o seguinte É dever de todos Prevenir a ocorrência De ameaça Ou violação Aos direitos Da criança E do adolescente A função Desse projeto De lei É prevenir As violações A violação A ameaça De violação Aos direitos Da criança E do adolescente Que direitos Nós estamos falando Da liberdade De consciência E de crença Para começar É o primeiro direito Então E justamente O Ministério Público A função Tem por função Institucional Zelar pelo direito Da criança E do adolescente Então é natural Embora não seja Indispensável Ao projeto Esse artigo 8 Não é indispensável Ao projeto Ele poderia Eventualmente Ser suprimido Mas eu acho Que seria injusto E contraditório Com a política De proteção A criança E do adolescente A criança E o adolescente Por fim Asegurado O anonimato Evidentemente O aluno Precisa ter a segurança De que ao denunciar Os seus professores Ou um eventual professor Ele não será perseguido Ele não será vítima De uma retaliação Por parte do professor Ou da escola É evidente isso Então Essa regra Que repito Não é indispensável Ao projeto de lei Indispensável ao projeto de lei É o cartaz São os deveres do professor Agora Essa regra Eventualmente Poderá ser suprimida No debate Do projeto de lei Então Das suas duas objeções Professor Uma delas É negociável Isso vai depender do parlamento Essa questão De como Como Asegurar a eficácia da lei Porque a lei Precisa ter eficácia Você não faz uma lei Porque ela não tenha eficácia Não é verdade? Então O congresso vai dizer Se o artigo 8º O artigo 8º Deve ou não prevalecer Eu preciso falar Sobre o caráter autoritário Dessa lei Não foi acusado De ser autoritário Eu quero saber Onde é que ela é autoritária Eu queria só Você explicasse um pouquinho Os cartazes Também Você mencionou os cartazes Não sei se está Todo mundo familiarizado O cartaz Eu li aqueles deveres Do professor Assim que eu cheguei A lei estabelece o seguinte Ela prevê Ela torna obrigatória A fixação Em todas as salas de aula Do ensino fundamental E do ensino médio Escolas públicas E particulares De um cartaz Com aqueles deveres Do professor Que eu li no início Para que? Qual é a finalidade Do cartaz? É informar o estudante Do direito que ele tem De não ser doutrinado Pelos seus professores É a parte mais fraca Todas as pessoas Têm direito De conhecer Os seus próprios direitos Isso é uma questão De estrita cidadania Não se exerce um direito Se você ignora Que você tem esse direito E justamente E sobretudo Por ser a parte mais fraca Nós estamos falando De crianças aí Na faixa de 12 anos de idade Não é verdade? Então, essas pessoas Precisam estar informadas A questão Sabina é a seguinte A questão é essa Esses deveres Do professor Existem ou não existem? Se eles existem Isso aqui nós podemos discutir É um tema Que nós podemos discutir Mas se eles existem O estudante tem direito De saber Isso é uma questão De cidadania Conhecer os seus próprios direitos Não é? Agora Vamos ver Por que é que isso aqui Seria um projeto autoritário O projeto repete No artigo 1º Alguns princípios Dos mais eminentes Da Constituição Federal Vamos lá A educação nacional Atenderá aos seguintes princípios Aí vem o princípio Neutralidade política Ideológica E religiosa do Estado O Estado brasileiro A máquina do Estado brasileiro Não pode ser usada Para favorecer Ou prejudicar Qualquer corrente política E ideológica Que dispute o poder Na sociedade E também não pode favorecer Ou prejudicar Qualquer corrente religiosa Qualquer confissão religiosa Então é o princípio Da neutralidade política Ideológica E religiosa do Estado Está na Constituição Federal Isso Segundo princípio Pluralismo de ideias No ambiente acadêmico Artigo 206 Da Constituição Federal Liberdade de aprender E de ensinar Artigo 206 Inciso 2 Da Constituição Federal Liberdade de consciência E de crença Artigo 5º Inciso 6º Da Constituição Federal Reconhecimento Da vulnerabilidade Do educado Como parte mais fraca Na relação de aprendizado Será isso aqui autoritário? Educação e informação Do estudante Quanto aos direitos Compreendidos Em sua liberdade De consciência E de crença Isso aqui é cidadania Isso aqui é cidadania Sexto Sétimo Direito dos pais A que seus filhos Recebam educação religiosa E moral Que esteja de acordo Com as suas próprias convicções Eu acho o seguinte As pessoas que discordam Desse direito dos pais Que discordam Do artigo 12 Item 4 Da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos Devem propor uma emenda constitucional Para revogá-la Mas enquanto essa norma Não for revogada Ela tem que ser respeitada Ela tem que ser obedecida Vamos continuando aqui Aí vem Depois eu posso falar Do artigo 3º O poder público Repito aqui O poder público Não se imiscuirá Na orientação sexual Dos alunos Quer dizer Funcionário público Gente Não é padre Funcionário público A burocracia Não é um clero estatal Funcionário público Não faz sermão Quem faz sermão É padre Então não cabe Ao poder público Aos funcionários do Estado Aos agentes públicos Fazer pregações Morais E aqui Evidentemente Quando se fala Em orientação sexual Nós estamos falando De questões morais Então não cabe Aos funcionários públicos Fazer essas pregações Em sala de aula Eu vou ter que te interromper Só para a gente conseguir Fazer um equilíbrio E também a gente tem Muitas perguntas aqui É necessário Que quando se acusa Um projeto de ser autoritário Que se aponte qual é a norma Autoritária do projeto Porque o projeto Também diz Sabine Que o professor Não pode fazer propaganda Política e partidária Em sala de aula Será que isso é autoritário? Tá Eu vou passar Para a gente equilibrar o debate Eu vou passar aqui Para o outro lado Antes de voltar para o Braul E já vou acrescentar Uma pergunta Que diz o seguinte O aluno não tem o direito De saber a opinião Do seu professor Esse projeto não limita Os direitos Então dos alunos Eu passo para o outro lado Comentar aqui O que o Miguel falou E complementar com essa pergunta Comigo, não é, Sabine? É, para o outro lado Quem se sente confortável em falar Bom Tem aí várias questões Que o Miguel colocou Que acho que talvez O que explica Também Para além da ênfase Nos aspectos legais São concepções diferentes De sociedade Aí a gente não tem muito O que enfrentar Tá Eu considero Tudo aquilo Que investe no controle excessivo E que decorrente Desse controle excessivo Estabelece mecanismos De punição Como autoritário É um conceito meu Divergência Tá Então Para mim Para mim Esse é um debate Que é um debate Extremamente caro Tá Eu tenho 25 anos De atividade docente Tem alguns alunos meus Aqui na plateia Nenhum deles Sabe minha posição política Em qualquer momento O público e privado Para mim São extremamente separados Mas eu não deixo De me posicionar Politicamente Nos ambientes Em que eu posso Me posicionar Tá Eu acho que Essa questão É uma questão Do ponto de vista Democrático E da liberdade Do professor Que ela é inegociável Tá Óbvio Quando você enfatiza Miguel Permita-me chamar de você Perdão Tá Quando você enfatiza A questão O professor não pode Fazer doutrinação política Em sala de aula Eu acho que isso É uma questão Que é consenso Se há doutrinação política Em sala de aula Tem mecanismos Na própria escola E fora da escola Inclusive Para responsabilizar Professores E também Se nós recorremos Às redes sociais Às memória De jornais Tá cheio De exemplos De professores Que foram punidos Inclusive Eu temo Confesso a vocês Que eu temo Quando se usa As redes sociais Como exemplo Para mostrar O que está acontecendo Na sociedade Eu temo Essa questão Porque se eu for Recorrer À rede social Eu vou ter que pedir Auditoria na humanidade Não é só Numa questão Específica Possível Por isso Que eu acho Que carece Mais de pesquisa Em que pese As dificuldades Que o Braulio colocou Tá Agora eu tenho Uma questão Miguel Que para mim É interessante Porque quem está Se apropriando Da ideia Basicamente São parlamentares Evangelicos E que tem Uma posição Inclusive Que não Separa A fronteira Entre O proselitismo Religioso Ou A pregação religiosa No templo E no espaço Público Boa parte Das pessoas Que estão fazendo Ou assumindo Autoria Desses projetos Em municípios Em estados Ou mesmo no senado Magno Malta É um parlamentar Evangelico Vem um pouco Digamos assim De uma origem Que tem dificuldade Muito grande Em conviver Com o diferente Mas ao mesmo tempo Quando você chama Atenção Da laicidade Do Estado O que nós temos visto Muito Sobretudo em espaço Público É esses espaços públicos Serem transformados Em templos Então Eu acho que essa questão Mostra um paradoxo Que para mim É um tanto quanto Estreio Ou seja Alguns parlamentares Que defendem Enfaticamente A neutralidade No exercício Da sua atividade Sobretudo no âmbito Religioso Confunde espaço público Com privado Do que eu estou falando Concretamente A Câmara Municipal De São Paulo Isso todos os jornais Mostraram Na sexta-feira O plenário da Câmara Virou templo religioso Assim como Na Câmara Federal Houveram vários momentos Em que o próprio Ex-presidente da Câmara Conduziu pregação religiosa Então eu acho que Esse debate É um debate Extremamente Mais amplo Do que Nós imaginamos Agora voltando Ao projeto Só apontando Você sabe que o projeto Também proíbe A doutrinação religiosa Sim, mas eu estou Apontando essa contradição Não há contradição Não, não, não Desculpa A contradição é O comportamento deles A contradição é Não, não pode haver Esse debate Esse bate-pulto Não, não Não pode haver Onde que eu estou Eu quero chegar Nesse lado da bancada Em oito minutos A gente ainda tem quatro minutos A contradição que eu estou apontando É muito simples Muitos que Assumem o projeto Com discurso De uso indevido Do espaço público Usam o espaço público Indevidamente Tá É só algo Para a gente pensar Um pouco Que vai um pouco Na linha De o que é republicano O que não é Eu estou Não estou dizendo Que invalida Ou não Mas eu continuo Tendo dúvida Miguel Da capacidade Que a escola Tem De refletir A moralidade Da família Principalmente Porque nós estamos Falando de famílias E de vários valores morais Que são extremamente Diferentes Entre eles Assim como eu tenho Dúvida também De tratar a escola Como extensão Da família Talvez a escola Seja a extensão Das diferenças existentes Dentro da sociedade Sim Sobretudo a escola pública Então O que eu estou colocando aqui São pontos Que de certa forma Ao meu juízo Merecem Ser debatidos De maneira Mais Mais preocupante Agora Miguel Voltando A questão Do projeto Penso Por isso que eu falo Que temos aqui Diferentes concepções De sociedade Que é muito tentador Para projetos E aí eu vou dizer Sem medo nenhum De continuar Tendo cartazes Provocadores Levantados para mim Ou até De ser Hostilizado pela plateia Eu acho que todo projeto Que investe muito No controle Ele pode Abrir uma tentação Autoritária Muito forte Tá Mas você mesmo Falou que essa parte Do projeto Não é indispensável Eu estou falando Daquele artigo Que estabelece O canal de comunicação Que pode gerar Até o ministério público E pode levar Como nós sabemos Consequências Para a atividade Individual De cada professor A gente teve Oito minutos Desse lado Seis O Marco Falando Eu quero saber Se o Mauro Quer complementar Para a gente Equilibrar o tempo Não há nenhuma necessidade Desse projeto Porque existem Vários mecanismos públicos Existe o ministério público A secretaria de educação Do estado E a secretaria do município Tem as suas Corregedorias Tem o estatuto Do magistério Os pais Têm como reclamar E existem canais A secretaria de educação Do estado de São Paulo Tem vários mecanismos De reclamação Não existe Nenhuma necessidade De se constranger O professor De se impedir O professor De ter sua dinâmica De sala de aula De ouvir o aluno Em relação a pergunta De que se um aluno Pergunta ao professor Qual a opinião política dele Não vejo nenhum mal De se responder A sua opinião política Isso não é doutrinação Absolutamente Isso é uma relação Que hoje em dia É extremamente próxima E necessária E afetiva Entre alunos e professores E que está diretamente ligada A qualidade de ensino Isso é no mundo inteiro No mundo inteiro civilizado É assim Deu o tempo certinho aqui Tem uma Agora eu vou passar para o Braul E já acrescentar uma pergunta Que também Tem várias questões Nesse sentido Eu peguei uma aqui Pensamento crítico É aprender somente Conteúdo marxista Por que que ensina Marilena Schaui E não Olavo de Carvalho Resumindo aqui a pergunta Eu gostaria de conectar com a questão anterior Sobre o autoritarismo do projeto Para dizer o seguinte Semana passada eu localizei Pela internet Um código de ética dos educadores De uma associação americana Chamada The Association of American Educators Que é uma Não é um sindicato Mas é Pelo que eu me informei A maior organização Não sindical Reunindo educadores E eles formularam um código de ética Portanto não tem nada a ver Com leis do Estado E nesta Nesse código de ética Dos professores São quatro princípios Com dois ou três itens cada um Mas só para você ter uma ideia Do que é dito aqui No primeiro princípio A ética A conduta ética Com respeito aos estudantes Diz o documento Eu estou traduzindo livremente Me desculpe o inglês aqui Diz Nós Afirmamos Enfaticamente A primazia dos pais Sobre a educação moral Das crianças Diz ainda Na outra passagem O professor O educador Não exporá Intencionalmente O estudante A constrangimentos Diz ainda O educador Se esforçará Para apresentar Os fatos Sem distorções Vieses Ou preconceitos pessoais Diz lá adiante Com respeito a relação Com os colegas Com a prática Da sala de aula Com os colegas Vou terminar Com essa referência O educador O educador Não vai interferir Com a liberdade De consciência Dos seus colegas E Trabalhará Para eliminar A coerção Que possa ser Empreendida Em termos De orientações Ideológicas Ou seja O que está Dito Na constituição Que nós Traduzimos No projeto Escola sem partido O que está Dito Em uma associação Voluntária De um país Democrático Não são Coisas muito Distintas Eu só tenho Que lamentar Que tenham Menos educadores Mesmos de esquerda Amigos meus Que não tenham Se posicionado Mais claramente Como agora O professor Marco fez Olha eu também Sou de acordo O professor Não deve fazer Uma propaganda Partidária Dentro da sala De aula Isso está acontecendo E está acontecendo Nessa última Campanha eleitoral Foi um inferno Na UNB Eu vi Entrar e sair De salas de aula Professores com Botas de Dilma De Aécio E de Marina Silva E assim por diante Isso não está certo Então O caráter autoritário Do projeto Pode estar Essa interpretação Pelo fato de você ter Um conjunto de apoiadores Hoje do projeto Que estão mais filiados A uma corrente Liberal Conservadora Mas Como o Miguel disse Eu estou Totalmente de acordo Isso não está Intrínseco ao projeto É uma questão Da conjuntura política Que está se formando Então Esse era o comentário Que eu queria falar Sobre a questão Agora Sobre a questão Da sexualidade Deixa-me colocar Da seguinte forma Recentemente Há um ano Uma TV Mostrou Uma matéria Em que o dever de casa Para meninas De 10 anos de idade Era uma lista De 10 ou 15 perguntas Do tipo O que é sexo anal Podem vários homens Fazer sexo ao mesmo tempo O que é boquete E assim por diante A criança Retratada na matéria Chegou em casa Ficou amulada A mãe não sabia O que estava acontecendo Uma família muito modesta A mãe Depois que viu O dever de casa Foi à escola A escola disse Não Nós não Procurou um psicólogo Disse a coordenadora O leite já foi derramado A coordenadora Está na internet Vocês podem ver Com a cara mais lavada Do mundo Disse não O MEC nos orienta Nós podemos fazer isso O MEC foi procurado E disse não A questão foi abordada De uma maneira De um mal Mal gosto E foi mal conduzida Mas o próprio MEC Os burocratas do MEC Como o Miguel disse Claramente Contratam Uma máquina De saca camisinhas Para colocar em todas As escolas públicas Quer dizer O MEC É uma desculpa Muito deslavada Essa de que Nesse caso específico Da escola lá De contagem A professora E a escola Conduziu mal Essa questão Então Não se trata De vigiar o professor Eu como pai Eu olho o material didático Do meu filho E digo Meu filho Não é assim Aqui nesse livro Por exemplo O capitalismo E a produção Da riqueza social É o livro Que está sendo adotado Nesse semestre Começa dizendo o seguinte O capítulo No capitalismo O trabalhador Produz mais do que recebe Como pagamento Para gerar lucro Para o proprietário E pronto E você pega Lá dentro Tem uma foto De um proprietário Gordo Cheio de dinheiro No bolso E uma operária Desqualita Para meninos De 13 anos de idade E não tem mais nada E não tem outra visão E não tem outra forma de ver Quer dizer Eu tenho irmãos empresários Então O que eu tenho que dizer Para o meu filho Vai lá e pergunta Os seus tios Como é que eles remuneram Como é que é duro Calcular a taxa de lucro Do negócio Então Não é vigiar o professor Eu como pai Tenho obrigação De acompanhar o meu filho E nessa questão Da sexualidade Isso é mais sensível ainda Então É um ponto Relevante aqui Esse projeto Não tem nada de autoritário Me desculpe Eu queria Começar a última rodada Em que está no tempo A gente vai fazer Uma última rodada Aqui de perguntas E juntar Algumas perguntas Alguns questionamentos Aqui De temas que a gente abordou Mas a gente não aprofundou É por exemplo Essa questão Da formação dos professores Do material didático Quer dizer A gente traz o assunto Para a sala de aula Mas o material didático O que acontece com ele Ele continua o mesmo É uma pergunta Que eu gostaria De colocar para a mesa E tenho várias perguntas Aqui Falando Tratando da questão Da punição Quer dizer Uma professora Por exemplo Que abordar Assunto De sexualidade Ou aqui No caso Tem um exemplo Se ela falar Sobre um parlamentar Chamá-lo de corrupto Sendo que não tem denúncias Quer dizer Como que ela vai ser punida Um professor Ou uma professora Que fizer isso Eu queria começar Estabelecer mais ou menos Um tempo equilibrado Para os dois lados Para responder Esses questionamentos Da maneira que vocês acharem Conveniente Talvez começar com O Miguel Que foi o primeiro A falar da outra vez Só queria Assim Chamar a atenção Para essa questão Do ensino de sexualidade Nas escolas O documento do MEC O caderno de orientação sexual Dos parâmetros curriculares nacionais Diz o seguinte Só para vocês saberem Que aquele dever Que a professora passou O dever lá de contagem Perguntando para os alunos O que é sexo anal O que é sexo grupal O que é masturbação E etc Está de acordo aqui Com os parâmetros curriculares Do MEC E diz assim Olha A partir da quinta série Do ensino fundamental Os questionamentos Vão aumentando Exigindo progressivamente Exigindo progressivamente A discussão De temas polêmicos Como masturbação Início do relacionamento sexual Homossexualidade Aborto Prostituição Erotismo e pornografia Desempenho sexual Disfunções sexuais Parafilias Gravidez na adolescência Obstáculos na prevenção De doenças sexualmente transmissíveis Tudo isso Para ser discutido Entre quatro paredes Para ser abordado Por pessoas Que os pais Não conhecem Por professores Que os pais Nem sabem quem são E o professor Com total liberdade Para tratar desses assuntos Evidentemente Que isso afronta Afronta de maneira Evidente O artigo 12 Da convenção americana Sobre direitos humanos O direito dos pais Sobre a educação Religiosa e moral Dos seus filhos Bom Com relação A punição do professor É preciso deixar claro Que esses atos Já são ilícitos hoje Um professor Que usa a sua aula Para fazer propaganda Política e partidária Para fazer propaganda partidária Já está infringindo a lei Há um artigo Na lei 8.112 De 1990 E é um artigo tradicional Do direito administrativo brasileiro Que diz o seguinte Existe na lei de São Paulo Existe na lei federal Existe no estado do Paraná Quer dizer É uma lei É um artigo repetido Em diversas legislações Municipais e estaduais Que diz o seguinte É vedado ao professor Promover manifestação de apreço Ou desapreço No recinto da repartição Isso já é um princípio republicano O funcionário público Não pode exibir as suas preferências Políticas, partidárias, religiosas No recinto da repartição Porque senão ele vai estar tratando Desigualmente Aquelas pessoas que pagam O salário dele Então um professor Ele não pode usar o seu cargo Sobretudo se ele De qualquer maneira Mas não só o professor De escola pública O de escola particular também Porque ele está prestando Um serviço público Ele não pode usar o seu cargo Para difamar os seus adversários políticos E para enaltecer os seus aliados Isso é ilegal Então o professor Que fira essa legislação Já pode ser inclusive demitido Porque é uma infração É uma infração disciplinar Com relação, por exemplo Ao direito dos pais Sobre a educação religiosa E moral dos filhos Um professor Que por exemplo Essa professora de contagem Que passou este questionário Para as crianças Qualquer pai dos seus alunos Poderiam processá-la Por dano moral Não precisa que a nossa lei Seja aplicada Esse direito já existe Então estes atos Já são ilícitos Tudo aquilo que está Que o nosso projeto Apenas declara Ele apenas explicita Ele informa o estudante De que esses atos São ilícitos São contrários à lei Nenhum professor Pode, por exemplo Prejudicar os seus alunos Em razão das suas convicções Políticas, ideológicas, religiosas E morais Um aluno tem o direito De ser cristão Tem o direito De ser ateu Tem o direito Não interessa E o nosso projeto Diz exatamente isso O professor Não favorecerá E nem prejudicará Ou constrangerá Os alunos Em razão de suas convicções Políticas, ideológicas, morais O aluno tem direito De ser avaliado Por critérios Exclusivamente acadêmicos O professor Que fere este dever Que nós estamos explicitando Ele já existe Ele já pode ser processado Por danos morais Ele já pode ser demitido Se é uma escola particular Eu não tenho dúvida De que ele seria demitido Se ele prejudicar um aluno Se ele discriminar um aluno Por ser ateu Ou se ele discriminar um aluno Por ser cristão Então, quer dizer Isso tudo já existe Nosso projeto Não pode ser autoritário Porque ele apenas declara Coisas que já existem A não ser que a nossa realidade Seja autoritária Que a Constituição Federal Seja autoritária Como a gente já deu Cinco minutos de resposta Eu queria passar para o outro lado E eu queria passar para o Mauro Pegando o gancho aqui Que ele falou Se fosse uma escola particular Eu queria saber Como que isso funciona Na escola particular Bom, em primeiro lugar Exatamente por existir A lei E regulamentos E estatuto do magistério E está na lei Não há nenhuma necessidade De se montar Uma outra lei Para ela se repetir As mesmas coisas Com o objetivo Do que? De constranger Que o objetivo disfarçado É de constranger o professor De constranger a escola Sobre ela O outro ponto Que eu gostaria de ressaltar É você pegar Casos pontuais Nós temos 35 milhões De estudantes De ensino básico No Brasil Aí vai pegar Um caso pontual De contagem Como se isso fosse Um problema nacional Uma situação como essa Repito A população De estudantes De ensino básico No Brasil É maior Do que a população Da Argentina Aliás, eu errei São perto de 50 milhões De estudantes De ensino básico Aí vai pegar Um Um caso De contagem Isso é uma falácia Completa De raciocínio Completamente falacioso Como é feito Na escola particular A escola particular De sucesso Não ficam demitindo Professores E ameaçando professores A escola particular De sucesso Como aliás A que eu dirijo 73 anos de sucesso Com Não é uma escola É uma escola laica É uma escola Que tem judeus É uma escola Que tem árabes É uma escola Que tem orientais Tem budistas Tem muçulmanos Nós não temos Nenhum problema Em 73 anos E existe muito respeito Do professor E se houver Alguma dúvida Imediatamente Os pais Ou o aluno Vier Fazer uma reclamação Ele vai ser ouvido E vai ser ouvido Professor também E nós temos Nos 73 anos De existência Tido maior Tranquilidade Com isso Até porque Se não Essa escola Não continuaria Sendo procurada Pelas mais diferentes Culturas Imagina você conviver Nós temos 2.600 alunos Onde você tem Alunos judeus Alunos árabes Alunos chineses Provavelmente De Alguns de origem budista Alunos chineses De origem cristã Mas que não são católicos Alunos católicos Alunos autodoxos E assim por diante Não existe Essa maximização Desse problema É na realidade Para disfarçar Intenções autoritárias Aí dentro Claramente Existe uma Tendência De impedir A discussão De determinados assuntos Que fazem parte Da lei E que a lei Obriga de Por exemplo Garantir ao estudante A tranquilidade A atenção Da diversidade Na escola Inclusive A diversidade sexual Inclusive O tratamento Do 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 Diferente Com todo respeito E isso tem que ser Trabalhado sim Dentro da escola Tensão da família Como muito bem Colocou o Marco Antônio Aqui A escola Não é a extensão Da família A escola Ela Imagina uma sociedade Em que as crianças Só tivessem as referências E os valores Da família Ou dos amigos Da família Que horror Que isso seria Uma sociedade Tem que ter O aluno Para se tornar O jovem A criança Para se tornar Autônoma Ela tem que conviver Com o diferente Ela tem que conviver Com uma sociedade Múltipla Ela tem que entender O diferente Ela tem que entender As contradições Dessa sociedade Isso é fundamental Numa sociedade sadia O exemplo norte-americano Estados Unidos É a maior democracia Do mundo Mas nós sabemos Que tem segmentos Religiosos Radicais Fundamentalistas Terríveis ali dentro Terríveis na política americana O que não representa A vontade da política americana Então pegar Um código de ética De uma determinada Associação de escola Isso absolutamente Não representa O sistema educacional americano Como um todo Eu vou Para fazer um equilíbrio Aqui eu vou passar Para o Braulio E depois o professor Marco Fecha Ok Muito bem Para ligar com o que o professor Mauro Acabou de dizer Eu também acho Que a escola não é uma extensão Da família Mas por razões distintas Tem uma autora portuguesa Uma filósofa Que eu gosto muito E recomendo a todos Que estão ligados A área de educação Que leiam Pelo menos Dois ensaios dela Chamada Olga Pombo Um dos artigos Se chama Um insuportável brilho Da escola E o outro elogio A transmissão É dela Essa frase Contundente Que o professor Não é pai Nem é padre E qual é o sentido Da mensagem Da Olga Pombo É que de fato A escola tem Uma missão Muito específica Que a família Não pode prover E nem nenhuma outra instituição E nem a igreja Sem a escola Não haveria ciência Sem a ciência A civilização Entraria em colapso Em função De tudo Que hoje a gente Depende de ciência E tecnologia Portanto a escola Não é uma extensão Da família E eu acho Que o problema Da doutrinação ideológica Ela tem provocado Uma perda de foco Sobre a missão Da escola Todos os sistemas Polêmicos Da sexualidade Da política Podem e devem Ser tratados De forma racional Dentro da escola Como conhecimento Definitivamente Do engajamento Para a ação Prática política Então Acho que Nesse sentido Nós temos muito O que fazer A questão Do livro didático Do material didático Da formação De professores Todos esbarram Ou estão relacionados Com essa questão Da melhoria Das escolas Para que elas Possam desempenhar Uma missão Que lhe é própria Caso contrário Vamos continuar Na rabeira Dos testes internacionais Com caixas No supermercado Que não conseguem Lhe dar um troco De uma conta Básica Porque o ensino O ensino É muito ruim Então Acho que Existe Essa relação Entre o problema Da doutrinação E a qualidade Do ensino Muito bem Era o que eu Teria a dizer Ah Um último Apenas um Esses desejos Do cartaz Eu dou aula 21 anos Escolhi essa profissão Porque minha mãe Minhas tias Foram Excelentes Professoras Eu sinto Que a minha A minha Ética profissional É uma forma De honrar A minha Família De educadoras E há Dez anos Eu coloco Nos planos De curso Das minhas disciplinas De estatística Aplicada A educação Filosofia Sociologia Da educação Os desejos Do cartaz Já passaram Alguns milhares De alunos Por mim Nunca Nenhum aluno Levantou E com Essa Fundamentação Olha Eu dou Os meus cursos Rezando Por essa Cartilha Aqui Se sentirem Que eu estou Não estou Sendo prudente Estou invadindo O campo Das convicções Morais De vocês Podem me Reprender O projeto Tem essa função De chamar o professor A prudência O professor Não é uma profissão Por mais nobre Que seja Diferente de qualquer outra De médicos De advogados De motoristas De táxi Nós temos limitações No exercício Da nossa profissão E como a gente Pisa na bola Deve ser chamado Deve ser chamado A atenção mesmo Não tem nenhuma intenção policial Nesse processo Mas convenhamos O professor Não está acima da lei Professor Marco Para fechar É bem rápido Também Eu acho que Concordo com o Mauro É sempre muito arriscado Nós pegarmos situações Específicas E tentar generalizá-las Da mesma forma Que pode-se falar Dos Estados Unidos Em determinadas questões Eu posso então Recorrer à Finlândia Que está sempre bem Nos ranques do PISA E perguntar A Finlândia precisa De uma lei dessa? A Finlândia precisa De uma lei dessa? Não precisa Nenhum dos países Que formam Boas pessoas Se o critério Não precisa de uma lei Dessa natureza E outra coisa Se todas essas questões Já existem Estou sendo repetitivo Mauro Me perdoe Já vi vários professores Punidos Exatamente porque Os pais procuraram Eu acompanho Meus filhos E várias vezes Fui à escola Me queixar E fui atendido Por isso também Por isso que eu continuo Reafirmando aqui O equívoco da lei E a não necessidade De um instrumento Punitivo Como esse Não é à toa Que boa parte Eu reitero Dos propositores Desses projetos Em diferentes lugares Tem concepções Autoritárias De sociedade Ou no mínimo Reduzidas De sociedade Eu queria encerrar aqui Trazendo um pouco O que é a minha Concepção de sociedade Por isso que eu falei Quando a gente está No embate Onde a concepção De sociedade está em jogo Não tem muito onde chegar Mas por exemplo O que eu penso Das futuras gerações Eu penso que elas devem Ir além do que pensam Suas famílias E construir um mundo melhor Do que foi construído Pelos seus ancestrais Aí nesse aspecto Isso aqui é uma fala Do professor Fernando Abruzzo Meu colega De um artigo Que vai ser publicado No Valor Econômico Na sexta-feira Nesse aspecto A gente precisa avançar No tempo E não retroceder Tanto em educação Como no restante Da agenda pública O que nós estamos vivendo No momento Neste país Um conjunto de propostas Que retrocede no tempo E retrocede exatamente Naquilo que é o maior ganho Da sociedade brasileira Que foi o desenvolvimento De uma sociedade Tolerante com a diversidade E tolerante com as várias formas De pensar a sociedade Por isso que eu reitero Que a escola É um espaço privilegiado Para que essas diferenças Convivam Produzam efeito Do ponto de vista De debate E avance Para essa sociedade melhor Do ponto de vista Fقيando FPI Legenda Adriana Zanotto